Ele não vale nada, nenhuma nota furada, não Ele não presta com essa postura descarada, não Tento fugir, mas parece que a gente se encaixa É um perigo desse menino, mas é uma graça É que eu adoro essa adrenalina, bota a gasolina pra me acelerar É que eu gosto que a gente combina, a sua gasolina vai me acelerar Ele não nega fogo, me pega, me leva na lábia Eu me derreto, me esqueço que ele é um vira-lata É sim, é sim, é sim Tento fugir, mas parece que a gente se encaixa É um perigo esse menino, mas é uma graça É que eu adoro essa adrenalina, bota a gasolina pra me acelerar É que eu gosto é de gasolina De gasolina, de gasolina É que eu gosto é de gasolina De gasolina De gasolina É que eu gosto é de gasolina Com o parceiro, Bernardo Martins Você compõe então também? Obrigado Parabéns Você está em mãos certas então Além de grande cantora, grande compositor também A gente queria ver uma voz original Que tivesse um jeito próprio Eu não fui um dos que virei a cadeira, mas eu estou torcendo por vocês Obrigada Mas eu virei Você virou? E eu queria te dizer que eu vejo o futuro Você virou? Você bateu? Você não viu Você bateu, Cláudia? Bati Oxe E batistinha de combustível Gasolina, diesel, o que você quiser Está valendo Você está com o gás todo Escolha quem você vai Meu Deus Cara Posso falar? Eu sou mega fã de todos vocês Vocês são incríveis Tenho muito o que aprender com cada um de vocês Mas assim, eu admiro muito mulheres fortes no palco Eu adoro essa adrenalina Bota a gasolina pra me acelerar Eu adoro Eu adoro Eu adoro